Galerinha do Youtube, eu pintei meu cabelo hoje gente, como eu te falei né, no próximo jogo que eu ia pintar meu cabelo de azul né, que tá azul galerinha Ficou legal né, esse aqui tá verde água né, água que tá azul escuro, legal né gente Então gente, obrigado, gente se inscreve no canal e ativa o sininho das multiplicações, viu gente Ó, meu cabelo tá azul, gente, como eu pintei meu cabelo de roxo, eu pintei meu cabelo de azul né Então gente, olha, olha que cor ficou Ó gente, só deixa eu te falar galera, assim, que eu usei duas tintas Violeta agenciana e também azul metil Eu ia pegar azul, eu ia pegar azul turquesa né Aqui o azul turquesa, violeta agenciana gente E também, hoje eu pintei meu cabelo de azul metil, tipo pra tinta aqui azul metil Ó Márcia, deixa eu te dar azul metil pra você apagar ele Ó, se tivesse, dá pra colocar aqui ó, prender aqui, tá vendo ó Ó Márcia, ó Márcia Aí você prender ele e ele fica aí Ó Márcia Aí o fio, ó meu amor Olha só Talvez alcançasse Márcia Olha, mãe A galerinha do Youtube quer saber qual, onde que tá a tinta azul metil pra mostrar Eu acho que tá lá no banheiro, mas você não pode mostrar a sua mãe Márcia não Deixa que ajeita Galerinha, hein Deixa eu ver que tá no banheiro, né gente Ai gente, eu não posso mostrar porque eu não sei onde que tá não, gente Então gente, pra vocês gostaram do meu vídeo, mostrando minha nova novidade A vovó tá pintando cabelo, tá pintando cabelo de amarelo, loiro, gente Então gente, nós dois e a minha avó pintamos cabelo hoje Eu acho que minha mãe vai pintar o cabelo de azul que nem eu, gente Então tchau, fui! Tchau, tchau, tchau!